Oh, cupido, vê se deixa em paz Oh, cupido, meu coração que já não pode amar Oh, cupido, eu amei há muito tempo atrás Oh, cupido, já cresci de tanto solução Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu dei meu coração a um belo rapaz Oh, cupido, que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás Oh, cupido, meu beijo recusou e meu amor não quiei Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh, cupido, mas seu cupido, meu coração Oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Oh, cupido, meu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, mas seu cupido, meu coração Oh, cupido, não quer saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido Oh, cupido, meu coração já não aguenta mais Oh, cupido, não quer saber de mais um coração Oh, cupido, vai longe de mim Oh, cupido, não quer saber de mais um coração Oh, que broto legal Garoto fenomenal Fez um sucesso total E abafou no festival E quando ele entrou O broto logo me olhou Pra mim sorrindo piscou E pra dançar então tirou O broto então se revelou Mostrou ser o maioral A turma toda até parou No rock, rock and roll Nós dois demos um show Puxei o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou Oh, 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 oh Fez um sucesso total E abafou no festival E quando ele entrou O broto logo me olhou Pra mim sorrindo piscou E pra dançar então tirou O broto então se revelou Mostrou ser maioral A turma toda até parou No rock and roll Nós dois demos um show Cheio o broto pra cá Virei o broto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock terminou E o rock terminou E o rock terminou Foi a praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronquiou Nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Sob um banho de lua Uma noite de lua Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom É tão bom sonhar contigo É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Censurar ninguém se atreve Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido E aí Tchau! 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 Música Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando bem ao mundo A lua, a grande da lua, vem sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Lá no túnel Passar Só tu Lá no túnel do amor Meu coração quer viajar No trem dos sonhos teus E sempre, sempre te prender Vem nos braços meus Meu amor Só tu Podes me beijar Só tu Lá no túnel do amor Lá no túnel Só tu, lá no túnel do amor Só tu, lá no túnel do amor Meu coração quer viajar no trem dos sonhos teus E sempre, sempre te prender Vem nos braços meus, quero te abraçar Quando o trem passa, só tu Lá no túnel do amor Lá no túnel do amor Tem um amor puro e verdadeiro É playboy, é bom companheiro Brotinho e chuto Um amor, mas não me liga, que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Ele usa lambreta e é tão veloz Se passa na corrida, perco a voz E fico desejando, ó meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Quando ele dança rock é uma sensação Faz rápido dançar o meu coração Seu beijo deve ter a delícia do amor E ele não me beija, que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Um dia resolvi E ao broto fui falar O que ele me disse O que ele me disse Deu vontade de chorar Assim os cor de rosa Ficam bem só na cabeça Se quiser me conquistar Você cresça e apareça Um sapatinho eu vou Com Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Dá devagarinho e o broto conquistar O que eu chorei por ti dá um oceano De lágrimas vertido em solidão Se acreditei em ti foi um engano Porque te ofereci meu coração Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Um dia me passaste para trás Não quero mais ser boba, meu bem Talvez fosse melhor se eu te esquecesse Se estou longe de ti, quero voltar Seria bem melhor se eu pudesse Fugir do amor que só me faz chorar Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Um dia me passaste para trás Não quero mais ser boba, meu bem Um dia lembrarás quem hoje chora Quando estiver sentindo a mesma dor Alguém também irá te dar o fora E voltarás pedindo meu amor Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Um dia me passaste para trás Não quero mais ser boba, meu bem Não foi tudo o que eu ouvi Assim que eu conheci meu bem Foi só uma palavra só Uma palavra só Que um beijo impediu pra nós Depois outras palavras Falando de ternura Eu repeti Tão doce a repetir Amor Mas o tempo caminhou E tudo o que restou De nós Foi só uma palavra vez Que foi ponto final Que foi ponto final No amor Eu sei Que há palavra sim Que eu queria ouvir Aos pés do altar Eu sei que nunca mais Um dia vou dizer Eu sei que há palavras sim Que eu queria ouvir Que eu queria ouvir Eu sei que nunca mais Eu sei que nunca mais Um dia vou dizer Nas lobrinhas de uma concha Nosso amor eu escondia E a colchinha cor de rosa E a colchinha cor de rosa Meu segredinho sabia Nela eu guardava os beijos E o calor do nosso amor A colchinha caiu na água Mergulhei para buscar E a colchinha cor de rosa Mas o amor que estava dentro Escapuliu Ficou no mar E dois peixinhos que passavam Então levaram nosso amor E agora o mar E agora o mar Tem mais peixinhos a nadar Nas dobrinhas de uma concha Nosso amor eu escondia E a colchinha cor de rosa Meu segredinho sabia Nela eu guardava os beijos E o calor do nosso amor A colchinha caiu na água Mergulhei para buscar Mas o amor que estava dentro Escapuliu Ficou no mar E dois peixinhos que passavam Então levaram nosso amor E agora o mar Tem mais peixinhos a nadar A colchinha caiu na água Mergulhei para buscar Mas o amor que estava dentro Escapuliu Ficou no mar E dois peixinhos que passavam Então levaram nosso amor E agora o mar Tem mais peixinhos a nadar E agora o mar Tem mais peixinhos a nadar Oué 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 Namora, ator que é direito Brotinho, pra me namorar Precisa, não me tentar enganar Quero um brotinho só pra mim Bem certinho, encantador A me dizer que sempre comigo sonhou E agora me achou Brotinho, não fique abafado Comigo, é chover no molhado Gostinho que mamãe beijou Playboy nenhum vai beijar Quando eu crescer, então eu vou Pensar com quem vou casar Quero um brotinho só pra mim Bem certinho, encantador A me dizer que sempre comigo sonhou E agora me achou Brotinho, não fique abafado Comigo, é chover no molhado Não perca tempo, brotinho Uma vez já lhe avisei Procure um outro carinho De você já me cansei E outra vez eu lhe tirei Quero um brotinho só pra mim Bem certinho, encantador A me dizer que sempre comigo sonhou E agora me achou E agora me achou Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre brilha o sol Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi lhe fazer feliz Eu queria que você soubesse Eu queria que você soubesse O quanto eu sou sincera E como eu lhe quero bem Se eu falasse talvez ao menos uma vez Se o mundo inteiro a seus pés Contente e eu coria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre brilha o sol Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Se eu falasse Se eu falasse talvez ao menos uma vez Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente e eu coria Mais uma vez E se eu falasse talvez todo dia Nessa vida Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre brilha o sol Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Já tenho idade para compreender Que o amor é feito de emoção E é um maroto vivo a sofrer O broto já chora de amor Você me diz que o seu coração É todo meu, mas não vou nessa não Você me engana e eu sofro sem parar O broto já sabe chorar Quem vai viver para alguém? Não quero saber de ninguém Sei que você gosta de namorar E a sua lista quase não tem fim Mas se você outra qual quer beijar Nunca mais volte pra mim Sei que você gosta de namorar E a sua lista quase não tem fim Mas se você outra qual quer beijar Nunca mais volte pra mim Fica mais volte pra mim A luz de um triste entardecer Vejo crianças a correr Vejo crianças a correr Vão sorrindo por aí Enquanto eu sinto vontade de chorar A luz do triste entardecer A luz do triste entardecer Correm felizes sem saber Fazem tudo o que já fiz No tempo em que eu fui feliz Num tempo que não volta mais Eu sinto vontade de chorar Vendo a alegria de viver Dessas crianças a brincar Lembro sem querer que eu já fui feliz E hoje vivo a chorar Eu não tenho namorado Alguém que eu possa amar Meu dia é ocupado Sempre a estudar Oi, oi, oi Sempre a estudar Sem um amor Que venha comigo sonhar Oi, Celi Oi, Tony Você vai sair esta noite? Claro que vou Com quem? Posso saber? Com Pedro Álvares Cabral Como? Você ficou biruta? Não, esta noite eu vou estudar história Ela não tem namorado Ela não tem namorado Eu não tenho namorado Alguém que eu posso amar Alguém que eu possa amar Alguém que eu possa amar Meu dia é ocupado Sempre a estudar Oi, oi, oi Sempre a estudar Sem um amor Sem um amor Que venha comigo sonhar Sonha Oh, oi, oi, oi Oi, oi, oi Oh, oh, oh Oh, 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 oh Are you still mine? I need your love I need your love Godspeed your love To me Long the rivers flow To the sea To the sea To the open arms of the sea Long the riverside Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling Half-hungry for Your touch A long Lonely time 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 Goes by So slowly And time Can't do so much Are you Still mine? I I I Need Your love I I Need Your love Godspeed Your love To me To me A saudade Foi o que me fez ver Que você é o dono Do meu coração Não Foi um sonho Nada mais que um sonho Nada mais que um sonho Mas eu me engano Tento acreditar A saudade Foi o que me fez ver Que você é o homem Que eu não vou jamais esquecer Ninguém mais me deu o amor Ninguém mais me fez sofrer Você E ninguém mais foi bom e mal Ninguém pode ser igual Você A saudade Foi o que me fez ver Que você é o dono Do meu coração A saudade Foi o que me fez ver Que você é o homem Que eu não vou jamais esquecer Que eu não vou jamais esquecer A saudade A saudade Foi o que me fez ver A saudade Que você é o dono Do meu coração Foi um sonho Foi um sonho Nada mais que um sonho Tento acreditar Tento acreditar Foi um sonho 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 É seu calor É seu calor Pra me aquecer E seu abraço Pra me envolver E me ajudar Se eu não resistir Volto a viver Com a verdade em mim Pra não sofrer assim Eu te encontrei E me encontrei também Mais uma vez Voltei a ser alguém Você me pôs Num alto onde eu estou Tão alto que eu tive até medo de cair E sou feliz E sou feliz E sou feliz E sou feliz I hear the cutters Whisperin' above Temi 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 Amém. 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 E não me esperar Ei, mamãe Ei, mamãe Precisa compreender Que tem idade para amar e pra sonhar E pra sonhar Mamãe me repreendeu Que quase me bateu Porque me viu flertar com meu brotinho Na esquina reina Ei, mamãe Precisa compreender Que tem idade para amar e pra sonhar E pra sonhar Precisa compreender Que tem idade para amar e pra sonhar E pra sonhar Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Quando eu andar Eu quero andar com Billy Pois Billy sabe me agradar Quando eu falar Quero falar com Billy Que frases lindas vou escutar Quando eu tiver Idade para amar O Billy ei de conquistar Darei um seu Quando beijar E Billy será só meu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pum, 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 pum Quando eu andar, eu quero andar com Billy Pois Billy sabe me agradar Quando eu falar, quero falar com Billy Que frases lindas vou escutar Quando eu tiver idade para amar Oh, Billy, hei de conquistar Quando eu dormir, quando eu dormir Com Billy quero sonhar Qualquer garota linda a florescer Precisa achar no amor o seu caminho Mas para isso tem que conhecer Os quatro mandamentos do Brotinho Se ele for atrevido e no cinema levar Mesmo sendo seu querido Não se deixe dominar Mamãe não manda recado Diretamente a falar Um conselho bem sacado Tenha juízo não beijar Se o garoto é delicado E mora no coração No escuro sentado ao lado Durante toda a sessão Tem direito a uma casquinha E um pouquinho de emoção Para não perder a linha Pode só pegar na mão Pense bem que o tempo passa Devagar, mas vai passar O sonho é como a fumaça Pode um dia dissipar Para um futuro com juízo E uma vida regular Não se esqueça que é preciso Estudar, sempre estudar A noite suavemente Como um sussurro de vento Você seguirá contente Este doce mandamento Pensando no seu brotinho Pode no sono encontrar Aquele que é seu carinho E sonhar, sonhar, sonhar Mais uma vez Eu ficarei Aqui na solidão Mais uma vez Eu chorarei Mas chorarei em vão Mas como prender alguém Que fazer para você ficar aqui O impossível O impossível Tentarei Se quiser ter o céu Eu irei buscar E lhe trarei E então o céu Dedicarei Ao meu amor Ao meu amor E desta vez Não vou deixar Não vou deixar E lhe trarei Eu irei buscar E lhe trarei E lhe trarei E então o céu Eu dedicarei Ao meu amor Eu quis 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 Saber Se meu brotinho Me quer E perguntei A uma flor Se ainda é meu Seu amor Ou de outra Qualquer Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Saber Se meu garoto Tem Tem Um novo Groto Ele é meio Maroto E quem sabe Se um novo amor Tem Mal me quer Mal me quer Ou Ele me quer Me quer Esta flor Vai contar A certeza A certeza Quero encontrar Por isso Esta flor Vou despetalar Mas Eu quis Eu quis Saber Se meu brotinho Me quer E perguntei A uma flor Se ainda é meu Seu amor Ou de outra Qualquer Ai Se meu brotinho Me quer Mal me quer Mal me quer Ou Ele me quer Esta flor Vai contar A certeza Quero encontrar Por isso Esta flor Vou despetalar Eu quis Eu quis Saber Se meu garoto Tem Um Um novo broto Ele é meio Maroto E quem sabe Se um novo amor Tem Ai Eu quis Saber Eu quis Saber Se meu brotinho Me quer Eu quis Eu quis Saber 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 Marquei encontro com você Em meus sonhos E a lua vai no céu brilhar Tão linda Pois estando longe assim Não posso ter você juntinho a mim Faço o dia todo esperar Que a noite venha logo pra sonhar Com você Marquei encontro com você Em meus sonhos Em meus sonhos E a lua vai no céu brilhar Tão linda Pois estando longe assim Não posso ter você juntinho a mim Não posso ter você juntinho a mim Faço o dia todo esperar Que a noite venha logo pra sonhar Com você Marquei encontro com você Marquei encontro com você Em meus sonhos Vai falar, deixa falar Quando vamos juntos caminhando De repente um beijo nós trocamos Eu sei, a turma vai falar Vai falar, deixa falar Vai falar, deixa falar E eu sou muito broto pra beijar Que eu não tenho idade para amar Eu sei, a turma vai falar A flor é mais bela quando ainda é botão Meu bem, flor do meu coração Somos jovens e a felicidade Não pediu pra ver a nossa idade Eu sei que a turma vai falar Vai falar, deixa falar Eu sei, a turma vai falar A flor é mais bela quando ainda é botão Meu bem, flor do meu coração Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Somos jovens e a felicidade Não pediu pra ver a nossa idade Eu sei que a turma vai falar Vai falar, deixa falar Vai falar, deixa falar Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer, nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Não, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Help, vem me ajudar Porque só tenho espinho no meu caminho Help, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Help, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto amo, de quem será? De que vale viver sozinha assim? Minha saudade não tem mais fim Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Help, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Help, vem me ajudar Porque só tenho espinho no meu caminho Help, vem me ajudar Help, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Help, vem me ajudar Help, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Help, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Help, vem me ajudar Porque só tenho espinho no meu caminho Help, vem me ajudar Help, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Help, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Lá, 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 lá Música Grande amor, grande amor Quem quiser um grande amor Pegue um bocadinho de ternura Tome um coração cheio de ardor Faça com cuidado uma mistura Você terá um grande amor Grande amor, grande amor Quem quiser um grande amor Deixa o coração voar contente Como um passarinho em liberdade Roube um beijo doce bem ardente Você terá um grande amor Ninguém vai Ninguém vai Conseguir Conseguir Escapar do amor Quando vem dominando Grande amor, grande amor Quem quiser um grande amor Pegue um bocadinho de ternura Tome um coração cheio de ardor Faça com cuidado uma mistura Você terá um grande amor Você terá um grande amor Ninguém vai Conseguir Escapar do amor Quando vem dominando Quando vem dominando Grande amor, grande amor Grande amor Quem quiser um grande amor Deixa o coração voar contente Como um passarinho em liberdade Roube um beijo doce bem ardente Você terá um grande amor Você terá um grande amor Do you believe me That I Love you With o My heart Please Dear I Need you I Want you And I'm assured That I Love you Amém. 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 Eu estou na estação E desta vez Vou embora pra não voltar O trem que já pita na curva Diz que vem E vem pra me levar Mesmo se você chegar, amor E pedir para eu ficar, não vou Não tenho tempo mais nem pra chorar E agora eu vou pra não voltar Que pena, amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu meu coração E o seu nem deixou falar Que pena, amor Meu amor Nenhuma carta eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Uma lágrima pedisse para eu ficar As pessoas já sobem no trem E o apito diz que você não vem E é melhor assim Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu meu coração E o seu nem deixou falar Que pena, amor Que pena, amor E o seu nem deixou Os erros E o seu nem deixou 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 Meu ex-amor E o seu nem deixou 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 Quando alguém fala De Bonnie e Clyde Logo se pensa em seus crimes Mas eles tiveram também Seus momentos bons E se amaram Vamos contar aqui Uma história diferente Sobre os dois Vamos contar aqui A história de amor De Bonnie e Clyde O romance Bonnie e Clyde Teve o seu início assim Bonnie conheceu Clyde ao passear Clyde lhe piscou E Bonnie então Nem ligou, nem ligou Todo mundo sabe Clyde Não podia nada perder Insistiu E conseguiu Bonnie então Se apaixonou E assim nasceu o amor Parabéns O monito Lalalalalalalala Oh yeah Lalalalalalalalalala Ah ah Lololalalala Lololala Lololalalala Lololala Lololala Lolololu Lolololu Peço de lindo Incho x Incaza Para o sonho realizar Apesar da vida ruim Foram bem felizes assim E te amaram até morrer Parabéns, Agone! Parabéns, Agone! Parabéns, Agone! Parabéns, Agone! E mesmo eu consigo acreditar O tempo um dia vai dizer É bem maior que a terra e o mar O que eu sinto por você Amor é pouco para definir O que eu sinto por você Se nós somarmos para dividir Dá mais amor pra mim e pra você Seu beijo é fogo Onde me acendo Laço de abraço Onde me prendo Seu beijo é fogo Onde me acendo Laço de abraço Onde me prendo E mesmo eu consigo acreditar O tempo um dia vai dizer É bem maior que a terra e o mar É bem maior que a terra e o mar O que eu sinto por você Amor é bem maior que a terra e o mar Amor é pouco para definir Seu beijo é fogo Seu beijo é fogo Onde me acendo Laço de abraço Onde me prendo Seu beijo é fogo Seu beijo é fogo Seu beijo é fogo Seu beijo é fogo Há momentos na vida em que A gente deve se abrir Mesmo que doer A quem vai nos ouvir Antes que aconteça tudo Eu amo você E é por isso mesmo que agora Eu tenho que dizer Tem um outro alguém Que eu preciso e também amo Mas não quer dizer Mais que você E ele sabe que não pode Ter de mim tudo o que sou E essa coisa me incomoda Já não sei mais onde estou Só entre dois amores Sem saber de mim Quem é o meu começo E quem será o meu fim Só entre dois amores Sem saber de mim Um dos dois Eu sei será o meu fim Nem por um momento Ele me faz feliz É você aquele amor É você aquele amor Que eu sempre quis Acredite no que eu digo Você tem que compreender Sem você eu não consigo ter Vontade de viver Vontade de viver Eu sei será o meu fim Eu sei será o meu fim Quem de nós tem culpa Na verdade eu nunca sei E saudade por saudade E saudade por saudade Foi assim que eu fiquei Só entre dois amores Só entre dois amores Sem saber de mim Quem é o meu começo E quem será o meu fim Só entre dois amores Só entre dois amores Sem saber de mim Um dos dois Eu sei será o meu fim Só entre dois amores Sem saber de mim Quem é o meu começo E quem será o meu fim Um amor que se acabou Um romance terminou Mas não é o fim Não é o fim pra mim Faça como eu Levo a vida a cantar Sempre que houver canção Pra se cantar eu canto Cante e esqueça a solidão A vida é toda sua A vida é toda sua Prometa a si mesmo Tentar esquecer O que de ruim Acontece a você Então cante É o jeito de viver Em paz consigo mesmo Cante Cante Se a música no ar Não há por que chorar Cante 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 Sempre uma canção Que fale só de amor Esqueça Esqueça os problemas Que a vida nos faz A dor é uma pedra Se o tempo desfaz Então cante Sempre que houver canção E tudo mais vai melhorar Cante Sempre que houver canção Pra se cantar eu canto Cante Cante Sempre que houver canção Pra se cantar eu canto Cante Sempre que houver canção Pra se cantar eu canto Foi há quanto tempo Eu não os via Desde que eu parti Muita coisa que mudou O lugar não é o mesmo E sinto falta de alguém Por falar de alguém Ele ainda pensa em mim Ele ainda fala em mim E se alguém o encontrar Diga que eu mando um alô Que eu não tive tempo pra esperar Mando-lhe um beijo e por favor Não diga que Me viu chorar Diga que eu nunca voltarei Que eu passei Apenas por passar Diga que apenas regressei Só pra rever Só pra rever Este lugar Bem, adeus, amigos Eu vou embora Mas levarei Saudade de vocês E não esqueça E não esqueça o meu pedido Diga que eu mando um amor Que eu não tive tempo pra esperar Mando-lhe um beijo Mando-lhe um beijo Mando-lhe um beijo Mando-lhe um beijo Jolene 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 Te peço que não roubes o meu bem Jolene 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 Ele é teu mas já foi meu também Jolene Eu sei que ele só te quer Já nem me sinto tão mulher Não é possível mais viver assim Jolene Eu já não tenho mais ninguém Nem quero mais buscar alguém Por isso vim aqui pedir Jolene Nos sonhos dele o nome teu Na noite amargo o pranto meu Ouvindo sempre, sempre só Jolene O teu sorriso, o teu andar O verde e azul do teu olhar Por teu encanto eu o perdi Jolene 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 Te peço que não roubes o meu bem Jolene 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 Ele é teu mas já foi meu também Podes ter qualquer amor Eu só quero aquele amor Ele é tudo, tudo para mim Vou te pedir compreensão Entenderás meu coração E sei que o deixará só para mim Jolene 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 Te peço que não oubes o meu bem Jolene 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 Ele é teu mas já foi meu também Jolene, Jolene Seu cupido, vou contar O que o senhor me fez Sua flecha é te amargar E feriu-me outra vez Seu cupido, tenha dó Se o amor é bom assim Vem depressa, seu cupido Não fuja de mim Eu provei o amor, gostei O que vou fazer? Seu cupido, a estupidez Fugir de sua flecha outra vez Seu cupido, vou contar O que o senhor me fez Sua flecha é te amargar E feriu-me outra vez Seu cupido, tenha dó Se o amor é bom assim Vem depressa, seu cupido Não fuja de mim Não fuja de mim Seu cupido, vou contar O que o senhor me fez Sua flecha é te amargar E feriu-me outra vez Seu cupido, seu cupido Seu cupido, tenha dó Se o amor é bom assim Vem depressa, seu cupido Não fuja de mim Eu provei o amor, gostei O que vou fazer O que vou fazer? Seu cupido, a estupidez Não fuja de mim 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 Pra você ganhar a eleição Que eu fiz escola pra saber Quem é mais bonitão Você tem muito o que aprender Para presidente dos prodinhos Tem que ser bonito e sedutor Se não vai ser benzinho Vai ser um simples vereador Para conquistar o eleitorado Com seu olhar Faça um comício de amor No seu coração Convoque um sonho Ah, 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 lindo e sonho E assim também você vai conquistar Toda garotinha sonhadora E souber trazer no coração A força do amor E a ternura da paixão Para presidente dos prodinhos Em você também eu vou votar Eu juro, meu benzinho Meu candidato vai ganhar Para conquistar o eleitorado Para conquistar o eleitorado Com seu olhar Faça um comício de amor 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 No seu coração Eu juro, meu benzinho, meu candidato vai ganhar O trem do amor vai seguindo sempre sem parar Quem tomar esse trem seguirá bem feliz a sonhar Esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Quero nesse trem viajar Pra viajar, meu amor, eu vou convidar E na viagem toda eu vou pegar sua mão Se ele me beijar, vai levar-me espião Não, não Ah, mas que perigoso, sim, esse trem For correndo muito, não vai ficar bem Vai descarrilhar e um desastre vai ser O seu sonho lido é bem capaz de morrer O trem do amor vai seguindo sempre sem parar Quem tomar esse trem seguirá bem feliz a sonhar Esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Ah, mas que perigoso, sim, esse trem For correndo muito, não vai ficar bem Vai descarrilhar e um desastre vai ser O seu sonho lido é bem capaz de morrer O trem do amor vai seguindo sempre sem parar Quem tomar esse trem seguirá bem feliz a sonhar Esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Esse trem é lindo e é muito bom A estação do sonho é o ponto final Yeah, yeah Já estou farta de escutar O meu vizinho sempre sem parar Seu piano é meu martírio Pobre brotinho vive a sonhar Ele quer ser um rubistém Mas rock and roll é o que convém Quando passa nem me liga Fico furiosa, faço uma figa Já estou farta de escutar O meu vizinho sempre a estudar Seu piano é meu martírio Pobre brotinho vive a sonhar Ele quer ser um rubistém Mas rock and roll é o que convém Quando passa nem me liga Fico furiosa, faço uma figa No piano ele desliza Suas lindas mãos só pareliza Ele quer ser um rubistém Mas rock and roll é o que convém No piano ele desliza Suas lindas mãos só pareliza Suas lindas mãos só pareliza Suas lindas mãos só pareliza Somewhere over the rainbow Suas lindas mãos só pareliza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E QUE NÃO A CIDADE NO BRASIL QUANDO A CIDADE NO BRASIL E NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 ESPANHA A CIDADE NO BRASIL 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 É meu amor, meu grande amor Há um rapaz que eu conheci Tomou meu coração Seu nome é Teddy Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Meu, meu grande amor Ainda me lembro Quando eu pisei Seu lindo olhar Eu quase chorei Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Meu, meu grande amor Ele é canhão Eu ando comigo Sem falar Faz sonhar Mas eu quero Que ele me olhe E faça Minha alma vibrar De amor Ainda me lembro Quando eu pisei Seu lindo olhar Eu quase chorei Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Meu, meu grande amor Oh, Teddy Oh, Teddy Oh, Teddy Meu, meu grande amor Foi por você Que achei meu caminho Que achei meu caminho Levo esperança No meu coração O meu viver Era triste sozinho Agora esqueci O que é solidão Você me fez brilhar E sou feliz Mais uma vez Me deu seu amor E me ensinou Amar Crendo em você Eu hoje me encontro Com muita paz No meu coração Posso outra vez Dizer que eu te amo E repetir E repetir Na minha canção Você me fez brilhar E sou feliz Mais uma vez Me deu seu amor Que me ensinou Que me ensinou Que me ensinou Amar Você Foi você Foi você Que fez brilhar E sou feliz Mais uma vez Me deu seu amor Me deu seu amor E me ensinou E me ensinou Amar E eu aprendi Para nunca Para nunca esquecer Você Seodes Que me ensinou Que me sesbrilhar E se me ensinou Que me sesbrilhe O que é isso? 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 O que é isso?